Capítulo 12 – Direito do Comércio Internacional 1 – Noções Gerais O direito do comércio internacional é o ramo do direito das gentes que visa a regular o desenvolvimento do comércio internacional. O direito do comércio internacional regula a atividade mercantil internacional notadamente em seu aspecto macroeconômico, abrangendo uma série de temas relevantes para a dinâmica dos fluxos comerciais internacionais. Nesse sentido, o direito do comércio internacional é campo complexo e, portanto, não poderemos analisar detidamente, no escopo restrito desta obra, todos os pontos relevantes da matéria cuja complexidade, aliás, é atistada por Fernando Herrin Aguilar que destaca que o conjunto total de regras do comércio internacional, apenas no âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC, é composto por cerca de 60 acordos e compromissos, compreendendo um total de 30 mil páginas. Em todo caso, apresentaremos neste capítulo os pontos que possam orientar o interessado no assunto a aprofundar os estudos a respeito. 2. O Sistema Multilateral de Comércio, a Organização Mundial do Comércio, OMC. A regulamentação do comércio internacional pode ser elaborada entre dois estados que mantenham relações comerciais entre si, entre grupos de países ou por meio de arranjos abertos à participação de todos os entes estatais do mundo. O marco jurídico da atividade mercantil internacional pode ser, portanto, bilateral ou multilateral. A formação de esquemas multilaterais de comércio visa a uniformizar ou, ao menos, a harmonizar as regras referentes à atividade mercantil na sociedade internacional, evitando que a multiplicidade de marcos normativos referentes ao tema constitua obstáculo para o desenvolvimento do comércio internacional. A principal entidade do Sistema Multilateral de Comércio é a Organização Mundial do Comércio, OMC, cujos principais traços examinaremos a seguir. 1,1. Histórico, o GAT. A história do direito do comércio internacional está estreitamente vinculada ao GAT, General Agreement on Trade and Tariffs, Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, assinado em 1947, Decreto 313, de 1948, que teve o Brasil como um de seus 23 signatários originais. O GAT foi um dos desdobramentos do fracasso das negociações para a criação da Organização Internacional do Comércio, OIC, que seria um dos três pilares do sistema de Bretton Woods, ao lado do FMI competente para velar pela estabilidade do sistema financeiro internacional, e do Banco Mundial, voltado para o desenvolvimento. A OIC teria poderes para, ordenar as relações comerciais e por termo ao protecionismo comum no período entre as duas guerras mundiais, mas acabou não sendo criada. O GAT refere-se tanto ao tratado voltado a regular o comércio internacional como ao organismo encarregado de velar pela aplicação de suas normas, o qual, no entanto, se limitava a ser um mero secretariado, sem personalidade jurídica. O objetivo inicial do GAT era estimular o comércio internacional por meio da promoção da liberdade no campo comercial que implicaria a retirada ou redução das barreiras alfandegárias e não alfandegárias existentes nos diversos estados do mundo. É nesse sentido que afirmamos que o princípio básico do GAT consistia na consagração da progressiva liberdade de circulação de mercadorias e no caráter excepcional das barreiras alfandegárias e não alfandegárias preceito que foi mantido dentro da OMC. O GAT também atuava com fundamento na cláusula da nação mais favorecida, também mantida dentro do atual marco jurídico do comércio internacional. Entretanto, o GAT enfatizava apenas o comércio de bens. O comércio de serviços e outros assuntos relacionados ao intercâmbio comercial só tiveram seu lugar consolidado dentro do sistema multilateral de comércio a partir da Ata de Marrakech de 1994, e do início das atividades da OMC, em 1995. O tratamento do tema comercial à época era feito normalmente por meio de negociações multilaterais conhecidas como, rodadas de negociação. Uma delas, a rodada Uruguai que se realizou entre 1986 e 1994, resultou na elaboração da ata final da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GAT, Ata de Marrakech, firmada em 1994 pela qual o GAT original foi substituído pelo chamado GAT 1994, e por meio da qual foi criada a Organização Mundial do Comércio, OMC. O GAT 1994, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 Decreto 1355 de 1994 consiste numa série de acordos que manteve o primeiro texto do GAT, introduzindo, porém, significativas mudanças em seu teor. Tais alterações constam da Ata de Marrakech, Marrocos que abrange não só o GAT 1947 como as alterações que este sofreu, os acordos comerciais celebrados em decorrência da rodada Uruguai e os anexos e entendimentos relativos a diversos dispositivos do GAT 1947. Já a entidade GAT foi substituída pela Organização Mundial do Comércio, OMC, que começou a funcionar em 1995. 1,2. Funções. A OMC é o principal organismo internacional encarregado da promoção do livre comércio no mundo. Seu papel principal é como afirma Fernando Herring Aguilar permitir um comércio internacional livre de barreiras e tratamentos discriminatórios, impedindo que haja desequilíbrio de condições para comerciar entre os países. A OMC é uma organização internacional com personalidade jurídica própria, órgãos permanentes e Estados-membros. Tem sede em Genebra, Suíça. O tratado que a criou é o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio parte da Ata de Marrakech, assinado em 1994, Decreto 1355, de 1994. Atenção, a OMC é parte do Sistema das Nações Unidas Unidas, mas é entidade autônoma, como todos os outros organismos internacionais vinculados a esse sistema, a exemplo da FAO, da Unesco etc. Os Estados que eram parte do GAT de 1947 por ocasião da fundação da organização, em 1994, são chamados de membros iniciais da OMC. A adesão à OMC é permitida, condicionada à circunstância de um ente estatal interessado possuir plena autonomia na condução de suas relações comerciais internacionais e à concordância de dois terços dos membros da própria organização, bem como a requisitos especiais estabelecidos caso a caso. A criação da OMC ocorreu dentro da fase mais recente da chamada globalização, caracterizada pela maior rapidez e intensidade dos fluxos comerciais e pelo aumento da interdependência entre os Estados. Nesse contexto histórico, a OMC foi formada como um verdadeiro esquema de regulação do mercado global com vistas a permitir o desenvolvimento da atividade mercantil internacional dentro de parâmetros que confiram a previsibilidade, a clareza e a segurança demandadas pelos agentes econômicos e que transformem o comércio internacional em fator de desenvolvimento. No espírito do GAT e dos demais acordos constantes da ata de Marrakech, o objetivo principal da OMC é promover o livre comércio. Para isso, a organização é competente para combater o protecionismo e as barreiras alfandegárias e não alfandegárias como as cotas e restrições quantitativas em geral, bem como práticas desleais de comércio, a exemplo do dumping e qualquer outro problema que constitua obstáculo para os livres fluxos de bens e de serviços. Além disso, a OMC, ao promover o livre comércio, também pretende contribuir para o maior desenvolvimento mundial. Dentre as principais tarefas específicas da entidade encontram-se servir de foro para negociações comerciais internacionais, velar pelo cumprimento dos tratados comerciais celebrados sob sua égide, monitorar tanto as correntes de comércio internacional como um todo como as políticas comerciais internas, e oferecer cooperação e assistência técnica em matéria de comércio internacional. O campo de ação da OMC abrange não só o comércio de bens, mas também o de serviços, bem como outras áreas específicas quando correlatas à atividade comercial internacional, como os investimentos e a propriedade intelectual. Cabe ressaltar que, à época do GAT, o sistema multilateral de comércio tinha escopo bem mais limitado, preocupando-se apenas com o comércio de um rol limitado de mercadorias que não incluía, por exemplo, os produtos agrícolas. O principal instrumento jurídico da OMC é o chamado GAT 94, que fundamentalmente abrange o GAT original e inclui as alterações feitas por ocasião de todas as rodadas de negociação posteriores. O fato de a OMC preconizar a liberação do comércio internacional não implica que ficam eliminadas todas as possibilidades de restrições aos fluxos comerciais que podem ser aplicáveis diante, por exemplo, da necessidade de proteger a saúde e a vida das pessoas, de garantir a preservação dos recursos naturais esgotáveis em geral e de resguardar tesouros nacionais de valor artístico, histórico ou arqueológico. Poderá haver também medidas especiais voltadas a beneficiar os países em desenvolvimento, bem como salvaguardas temporárias para estados que estejam sofrendo grave crise em seu balanço de pagamentos ou quando o aumento das importações riscos significativos danos à economia local. O GAT 1994 também permite a formação de blocos regionais, nos termos de seu artigo 24, que inclui exigências como a vedação do estabelecimento de restrições maiores do que as existentes anteriormente e a necessidade de que parte substancial do comércio regional seja beneficiada pela liberação comercial. Por fim, cabe destacar que as decisões na OMC normalmente são tomadas por consenso entre seus membros. No momento, a principal negociação internacional em curso tem lugar no âmbito da rodada de Doha, iniciada em 2001. 1,3. Princípios. O princípio básico do comércio internacional é o de que os fluxos comerciais internacionais de bens e de serviços devem ser os mais livres possíveis. Deve ser estimulada, portanto, a livre concorrência no âmbito do comércio internacional e a eliminação de barreiras impostas pelos estados ao intercâmbio comercial entre os povos. Entretanto, o comércio internacional deve também ser orientado pela lealdade. Nesse sentido, deverão ser vedadas práticas que venham a distorcer as condições do comércio internacional, conferindo a determinados países vantagens competitivas em detrimento de outros valores importantes para a comunidade internacional, como a proteção da dignidade humana e a promoção do desenvolvimento sustentável, ou em choque com princípios basilares do direito do comércio internacional. Exemplos de práticas desleais de comércio são o dumping e a concessão de subsídios. Em todo caso, poderá haver, eventualmente, barreiras ao comércio, impostas pelo Estado. Entretanto, o emprego de tais barreiras deverá atender ao princípio da excepcionalidade pelo qual o Estado deverá a elas recorrer apenas em situações de estrita necessidade para proteger valores básicos de uma sociedade, atendendo a situações em que seja, por exemplo, necessário resguardar a segurança do Estado, proteger a vida e a saúde das pessoas e dos animais, conferir tutela ao meio ambiente, resguardar a propriedade intelectual e proteger bens culturais. O direito do comércio internacional funciona de acordo com o princípio da não discriminação, pelo qual todo benefício conferido por um Estado a outro ente estatal no comércio internacional deve ser estendido a terceiros Estados, levando a que todos façam jus aos benefícios da chamada cláusula de nação mais favorecida. Pelo princípio da não discriminação, qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por uma parte contratante em relação a um produto originário de ou destinado a qualquer outro país, será imediata e incondicionalmente estendido ao produtor similar, originário do território de cada uma das outras partes contratantes ou ao mesmo destinado, gate, arte primeiro. A partir da noção de não discriminação pode-se afirmar também que o direito do comércio internacional é regido pelo que Melo chama de princípio da igualdade, o pelo qual se tenta conferir o mesmo tratamento aos diversos atores econômicos internacionais, inclusive como tentativa de contrabalançar a evidente desigualdade econômica no mundo. O princípio da não discriminação tem como corolário a norma presente em todos os tratados da OMC, segundo a qual os Estados devem conferir, a produtos e serviços estrangeiros tratamento não menos favorável do que aquele concedido a serviços e prestadores de serviços similares de qualquer outro país. É o princípio da cláusula da nação mais favorecida. Outro princípio é o do tratamento nacional, segundo o qual ficam proibidas medidas que confiram tratamento diferenciado entre os produtos nacionais e os importados, dificultando sua comercialização, GAT, arte 3. Pelo princípio da transparência, ou da publicidade, as políticas e ações dos Estados relativas ao comércio internacional, bem como aquelas oriundas da própria OMC e de outros foros e esquemas de cooperação internacional, devem ser objeto de ampla publicidade. Como corolário desse princípio temos o princípio da previsibilidade, importante para conferir a estabilidade necessária ao bom desenvolvimento do comércio internacional. Em todo caso, a necessidade de conferir publicidade as medidas adotadas no campo do comércio internacional não implica que os Estados estejam obrigados a fornecer informações confidenciais cuja revelação possa dificultar o cumprimento de norma relativa ao comércio internacional, ser contrária ao interesse público ou que possa prejudicar interesses comerciais legítimos de empresas específicas públicas ou privadas. Os princípios da igualdade, não discriminação e tratamento nacional convivem com o princípio da não reciprocidade pelo qual os países desenvolvidos não devem esperar que os países em desenvolvimento assumam obrigações incompatíveis com as peculiaridades de sua economia e suas necessidades de desenvolvimento. Em outras palavras, as convenções da OMC prevêem diversas medidas diferenciadas para os países em desenvolvimento. Tal princípio é compatível com a necessidade de evitar a imposição de contrapartidas muito gravosas para certos países que podem, em última instância, criar distorções no comércio internacional e minar os objetivos da OMC de contribuir para o progresso mundial. Cabe destacar que, dentre esses Estados, são prioritárias as medidas que favoreçam os países de menor desenvolvimento relativo. Outro princípio importante é o do single undertaking pelo qual não é possível aderir a apenas parte dos acordos internacionais de comércio, visto que essa adesão parcial pode gerar desequilíbrios no comércio internacional, incompatíveis com os objetivos do sistema multilateral de comércio. A OMC guia-se ainda pelo princípio segundo o qual o livre comércio deve ser construído a partir de negociações entre os Estados. Na aplicação dos tratados comerciais, vigora o princípio indúbio-mítios, ou indúbio-promítios pelo qual a interpretação de tais tratados deve ser literal e restritiva, em oposição ao emprego de uma noção sistemática e ampliativa na hermenêutica dos atos internacionais em matéria comercial. A norma em apreço é decorrência da soberania dos Estados e verdadeira, deferência, ao caráter soberano dos entes estatais, levando a que, diante de um termo ambíguo, reste privilegiado o sentido que implique o menor ônus possível para as partes, ou que menos limite ou interfira em sua esfera de poderes. Por fim, o sistema multilateral de comércio não impede a formação de blocos regionais, respeitadas as condições constantes dos acordos da OMC. Quadro 1. Princípios do sistema multilateral de comércio. Liberdade de comércio. Lealdade. Não discriminação. Excepcionalidade na imposição de barreiras. Igualdade. Possibilidade de tratamento especial para os países em desenvolvimento. Tratamento nacional. Cláusula da nação mais favorecida. Single undertaking. Publicidade e transparência. Compatibilidade com processos de integração regional. Construção a partir de negociações em dúbio-mítios, interpretação restritiva. 1,4. Estrutura institucional e funcionamento. O principal órgão da OMC é a Conferência Ministerial que é formada por representantes de todos os Estados-membros da organização, normalmente ministros do comércio ou das relações exteriores. O órgão reúne-se pelo menos uma vez a cada dois anos e é competente para tomar as decisões mais importantes da entidade, relativas aos acordos internacionais de comércio. O Conselho-Geral é o principal órgão executivo da OMC. É também composto por representantes de todos os Estados-membros, normalmente embaixadores acreditados em Genebra. Reúne-se sempre que necessário e tem poderes para tratar de todos os assuntos de interesse da organização. O Conselho-Geral inclui um órgão de revisão de política comercial, competente para examinar a conformidade da ação dos Estados com os acordos internacionais de comércio e para velar pela eficácia dos tratados em matéria comercial. Inclui também um órgão de solução de controvérsias, voltado a resolver conflitos acerca das normas comerciais internacionais. Ao Conselho-Geral estão ainda submetidos órgãos setoriais como o Conselho do Comércio de Mercadorias, o Conselho do Comércio de Serviços e o Conselho de Direitos de Propriedade Intelectual que cuidam da implementação dos tratados específicos para essas áreas. O secretariado, chefiado pelo diretor-geral, é o órgão administrativo da OMC. O secretariado inclui também funções técnicas de acompanhamento e de exame de questões comerciais, embora, não tenha função decisória, como ressalta Fernando Ré em Aguilar porque as decisões dentro da OMC são tomadas pelos Estados-membros. Em todo caso, o diretor-geral pode contribuir com o processo decisório dentro da entidade, oferecendo conhecimentos técnicos e conduzindo gestões diplomáticas que permitam que os Estados avancem nas negociações comerciais. Por fim, há uma série de conselhos, comitês e de grupos de trabalho especializados. Os principais conselhos são o Conselho de Comércio de Bens, o Conselho de Comércio de Serviços e o Conselho de Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio. Os principais comitês são o Comitê de Comércio e Meio Ambiente, o Comitê de Comércio e Desenvolvimento e o Comitê de Acordos Regionais de Comércio. Há também vários comitês ligados aos Conselhos de Comércio de Bens e de Comércio de Serviços, como os Comitês de Acesso a Mercados, Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, Agricultura, Barreiras Técnicas ao Comércio e Práticas Anti-Dumping. Destacam-se também os grupos de trabalho sobre comércio e transferência de tecnologia e sobre comércio, dívidas e finanças. 1,5. Solução de Controvérsias. O descumprimento das regras dos Acordos Comerciais Internacionais enseja a possibilidade de que os Estados-membros prejudicados acionem o mecanismo de solução de controvérsias da OMC, regulado pelo entendimento relativo às normas e procedimentos sobre soluções de controvérsias constante do anexo 2 da ata final da rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GAT, ata de Marrakech. Importante destacar que o entendimento relativo às normas e procedimentos sobre soluções de controvérsias na OMC também é conhecido pelos termos empregados nas línguas oficiais da organização, o SD, Understanding and Using de Procedures Governing the Settlement of Disputes ou, simplesmente, Dispute Settlement Understanding, em inglês, o SD, entendimento relativo às normas e procedimentos por los que se rige la solución de diferencias, em espanhol. Amaral Jr. aponta três características do mecanismo de solução de controvérsias da OMC, abrangência, automaticidade e exigibilidade. Pela abrangência, tais estruturas são competentes para examinar eventuais violações de todos os acordos celebrados dentro da organização. A automatização implica que o mecanismo de solução de controvérsias opera segundo etapas consecutivas que se desenvolvem em prazos rigorosamente estabelecidos, sem possibilidade de retardamento indevido do processo. Por fim, a execuibilidade indica que a OMC tem a capacidade de obrigar os Estados a cumprir as decisões dos órgãos competentes. Em linhas gerais, o sistema de solução de controvérsias da OMC buscará inicialmente uma solução que atenda aos interesses de ambas as partes envolvidas no litígio e, se for o caso, a supressão da medida contrária ao regramento comercial internacional, atendendo a eventuais recomendações dos órgãos da entidade. Não sendo possível dirimir o conflito por meio desse procedimento, poderá ser acionado um mecanismo específico, ao final do qual o Estado prejudicado poderá adotar, com autorização da OMC, medidas compensatórias contra o Estado causador do dano que poderão incluir a suspensão de certos direitos no campo comercial, consagrados dentro dos acordos internacionais de comércio. Cabe destacar que as medidas compensatórias deverão ter caráter temporário e estar limitadas ao montante dos prejuízos sofridos, ou deverão durar apenas enquanto o Estado objeto dessas medidas não tomar as providências cabíveis para atuar em conformidade com as regras internacionais de comércio. O principal mecanismo de solução de litígios referentes à aplicação das normas comerciais internacionais é o órgão de solução de controvérsias, OSC, vinculado ao Conselho Geral da OMC, órgão ao qual compete, portanto, em última instância, velar pela composição de conflitos em matéria comercial dentro da entidade. O OSC tem quatro funções principais, autorizar a criação de painéis panelo, âmbitos competentes para apreciar os litígios, adotar os relatórios elaborados pelos painéis e pelo órgão de apelação, fiscalizar a implementação das recomendações sugeridas pelos painéis e pelo órgão de apelação, e autorizar a suspensão de vantagens comerciais para os Estados que violarem as regras da OMC. Dentro desse sistema, a primeira etapa é o mecanismo de consultas que visa a determinar precisamente a questão a ser esclarecida. Pode envolver apenas os Estados em litígio que manterão tratativas que podem levar inclusive à solução do conflito. Caso não se encontre a solução para o problema, pode ser estabelecido um grupo especial, mais conhecido como painel PENO, formado por especialistas independentes qualificados em matéria comercial e dentro do qual serão examinadas as reclamações formuladas pelos Estados, sempre com base nos acordos firmados dentro da OMC. O trabalho do painel poderá gerar um relatório com as recomendações cabíveis dirigido ao OSC, que poderá adotá-lo ou não. Cabe destacar que, ao contrário do que acontecia no antigo GAT, quando o veto de um Estado poderia impedir a aplicação da decisão do PENO, a não implementação do relatório hoje só é possível se todos os membros da OMC vetarem a decisão, de acordo com a regra do consenso invertido preceito que visa a dificultar a paralisia da organização por conta da ação de poucos Estados localizados ou por motivos puramente políticos. O sistema de solução de controvérsias da OMC inclui também o órgão permanente de apelação, OPA, competente para apreciar o inconformismo do Estado derrotado dentro de qualquer um dos mecanismos de apreciação de litígios dentro da organização. É composto por sete especialistas de reconhecida competência nas matérias tratadas pela OMC, embora apenas três ato e em cada caso. O exame da apelação deve limitar-se às questões de direito tratadas em etapas anteriores. Ao final, o relatório do OPA será submetido à OSC que poderá adotá-lo ou não, neste caso apenas pelo consenso de seus membros. O mecanismo de solução de controvérsias da OMC exerce, portanto, função análoga à dos órgãos jurisdicionais. Entretanto, tal mecanismo não inclui, como evidenciamos anteriormente, cortes e tribunais, recorrendo apenas a meios políticos e semi-judiciais, nomeadamente à arbitragem. Outro sim, seus integrantes não são juízes, mas especialistas em matéria comercial. Por fim, um tema polêmico no bojo do mecanismo de solução de controvérsias da OMC é a participação de indivíduos, organizações não-governamentais e outras entidades como a MIC e Cúria dentro dos procedimentos de solução de controvérsias da organização que é muito contestada pelos Estados-membros da OMC. A respeito, o órgão de solução de controvérsias, OSC, da entidade tem admitido a participação de a MIC e Cúria em seus procedimentos, outros, embora o entendimento do órgão permanente de apelação, OPA, seja o de que o OSC não é obrigado a aceitar nenhum terceiro como a MIC e Cúria. O OPA entende, em suma, que cada PENO pode, discricionariamente, aceitar ou não a contribuição de um a MIC e Cúria. Por fim, o órgão permanente de apelação, OPA, entende que tem autoridade a aceitar, caso entenda necessário, a contribuição de um a MIC e Cúria em seus procedimentos. 3. Principais acordos comerciais. Apresentamos a seguir a lista de alguns dos principais tratados multilaterais em matéria comercial ora em vigor. 1,1. Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio GAT-1994. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio GAT-1994, é composto pelo Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio GAT-1994. General, firmado em 1947 e também chamado de GAT-1947, bem como por instrumentos legais que tenham entrado em vigor sob o GAT-1947 antes da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, ou pelos entendimentos sobre a interpretação de diversos artigos do GAT original, firmados em 1994, e pelas modificações trazidas pela Ata de Marrakech de 1994. O GAT-94 tem, portanto, fundamentalmente o mesmo teor do GAT original, embora tenha sofrido modificações voltadas a atender às novas demandas das relações econômicas internacionais. O GAT-94 é, sobretudo, um mero acordo-quadro que enuncia alguns dos princípios gerais que devem orientar o desenvolvimento do comércio internacional e as negociações comerciais internacionais. Dentre as principais diferenças entre o GAT original e o GAT-94 mencionamos, o GAT original não tratava do comércio de serviços, de produtos agrícolas e de têxteis, temas abrangidos pelas novas negociações comerciais, e o GAT original não gerou a criação de uma organização internacional intergovernamental, ao passo que o GAT-94 criou a OMC por meio do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio. Recordamos que o GAT original foi promulgado no Brasil pelo Decreto 313 de 1948, ao passo que o GAT-94 foi objeto do Decreto 1355, de 1994. O GAT-94 mantém os princípios que orientam o livre comércio no mundo, como a cláusula geral de nação mais favorecida, Art. I, e o da publicidade ou transparência, Art. X. Estabelece também o princípio do tratamento nacional, pelo que os produtos originários de qualquer Estado-membro da OMC devem ser isentos da parte dos tributos e outras imposições internas de qualquer natureza que excedam aos aplicados, direta ou indiretamente, aos similares de origem nacional, Art. III. Para facilitar o comércio internacional, devem ser reduzidas ou eliminadas as formalidades relativas às operações de exportação e importação, Art. VIII. É prevista também a liberdade de trânsito pela qual os Estados não deverão tomar medidas destinadas a dificultar ou impedir a passagem por seus territórios de mercadorias destinadas a terceiros mercados, Art. V. O GAT proíbe que os Estados estabeleçam restrições quantitativas na forma de licenças de importação ou cotas, Art. XI. Entretanto, os Estados podem limitar o volume ou o valor das mercadorias que importarem para, por exemplo, proteger a respectiva balança de pagamentos, Art. XII. Ademais, caso os Estados imponham restrições quantitativas em relação a certos produtos importados de um determinado Estado, deverão fazer o mesmo no tocante a todos os demais Estados, Art. XIII. As chamadas subvenções, hoje mais conhecidas como, subsídios, devem ser limitadas, de modo a evitar distorções no comércio internacional, Art. XVI. Entretanto, o GAT permite, em prol do desenvolvimento econômico, que certos ramos de atividade industrial e agrícola recebam auxílio estatal, Art. XIII, desde que tal possibilidade não seja desarrasoada, prejudicando as economias nacionais e impondo restrições injustificadas ao comércio internacional. O GAT prevê, nos Art. XX e XXI, várias exceções às suas normas, voltadas, por exemplo, a resguardar a segurança do Estado, a proteger a vida e a saúde das pessoas e dos animais, a preservar a flora, a resguardar patentes e direitos autorais. A evitar o comércio de produtos fabricados nas prisões, a proteger tesouros nacionais de valor artístico, histórico ou arqueolôsico e a conservar os recursos naturais e esgotáveis. No Brasil, o STF já teve oportunidade de manifestar-se acerca de tema importante para o marco regulatório do comércio internacional, que é o dumping, determinando que possui repercussão geral à discussão acerca da aplicação da regra constitucional da irretroatividade à exigibilidade de direitos em tie-dumping considerados os diversos estágios da operação de importação. 1,2. Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços GATS. O Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços General Agreement on the Trading Services GATS também foi assinado em 1994 como parte do anexo 1B da Ata Final da Rodada Uruguai, Decreto 1355, de 1994. O GATS visa a regulamentar o comércio internacional de serviços, exceto aqueles prestados por autoridades governamentais, ou seja, qualquer serviço que não seja prestado em bases comerciais, nem em competição com um ou mais prestadores de serviços GATS, arte 1. O GATS pretende contribuir para a maior participação dos países em desenvolvimento no comércio mundial, determinando que os Estados negociem entre-se compromissos específicos, relativos por exemplo, ao fortalecimento da capacidade nacional, eficiência e competitividade em matéria de serviços, especialmente por meio do acesso à tecnologia em bases comerciais, e a liberalização do acesso aos mercados nos setores e modos de prestação de interesse de suas exportações. Inicialmente, o GATS estabelece, entre os artigos 2 e 15, obrigações gerais para possibilitar a liberdade no comércio de serviços, começando pelo dever de os Estados concederem imediatamente e incondicionalmente aos serviços e prestadores de serviços de qualquer outro membro, tratamento não menos favorável do que aquele concedido a serviços e prestadores de serviços similares de qualquer outro país. Com o objetivo de assegurar que requisitos e procedimentos em matéria de qualificação de normas técnicas e de licenças não constituam obstáculos desnecessários ao comércio de serviços. O Conselho para o Comércio de Serviços, por meio dos órgãos apropriados que venha a instituir, estabelecerá as regras necessárias para garantir que tais requisitos sejam baseados em critérios objetivos e transparentes tais como a competência e a habilidade para prestar o serviço, não sejam mais gravazás que o necessário para assegurar a qualidade do serviço e, no caso dos procedimentos de licença, não constituam em si mesmos uma restrição para a prestação do serviço. Para facilitar ainda mais o comércio de serviços, os estados para fins de cumprimento, no todo ou em parte, de suas normas e critérios para autorização, licença ou certificação de prestadores de serviços poderão reconhecer a educação ou experiência adquirida, os requisitos cumpridos ou as licenças ou certificados otorgados em outro estado. Tal reconhecimento poderá efetuar-se mediante a harmonização de regras ou de outro modo poderá basear-se em acordo internacional ou poderá ser otorgado de forma autônoma. Idealmente, o reconhecimento deveria ser baseado em critérios acordados multilateralmente GATS, Art. 7. Nos termos dos artigos 11 e 12 do GATS, nenhum estado aplicará restrições a pagamentos e transferências internacionais para fazer face a seus compromissos no campo dos serviços, salvo no caso de existência ou ameaça de sérias dificuldades financeiras externas ou de balanço de pagamentos. Desde que tais medidas não constituam discriminação arbitrária ou injustificável ou restrição velada ao comércio de serviços, nada impede que os estados tomem medidas limitadoras desse fluxo comercial nas seguintes hipóteses, dentre outras para proteger a moral ou manter a ordem pública, neste último caso quando a ameaça for suficientemente grave para um dos interesses fundamentais da sociedade para resguardar a vida e a saúde das pessoas e dos animais ou para preservar os vegetais, para prevenir práticas dolosas ou fraudulentas. Para lidar com efeitos do não cumprimento dos contratos de serviços, para proteger a privacidade dos indivíduos em relação a seus dados pessoais, incluindo contas bancárias, e para assegurar a cobrança de tributos, Art. 14. Por fim, os estados deverão tomar medidas para eliminar subsídios que possam causar distorções no comércio de serviços, resguardada a possibilidade de os países em desenvolvimento recorrerem a esses subsídios como medida que possa contribuir para seu adequado progresso, Art. 15. O GAT não impede que alguns de seus estados partes celebrem acordos que liberalizem o comércio de serviços entre si, permitindo inclusive a implementação de iniciativas de livre circulação de mão de obra, Art. 5. O GAT inclui ainda compromissos específicos quanto ao comércio de serviços, Art. 16 a 18, e quanto à progressiva liberalização do comércio de serviços, Art. 19 a 21. Entre os artigos 22 e 26 ficam regulados o funcionamento do Conselho do Comércio de Serviços, órgão da OMC encarregado de velar pela aplicação do GAT, e o mecanismo de solução de controvérsias relativo ao Acordo. 3,3 Acordos sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio TRIPS, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Heights TRIPS, foi assinado em 1994, Decreto 1355, de 1994. O Acordo TRIPS visa estabelecer padrões internacionais mínimos de proteção da propriedade intelectual no mundo, abrangendo os direitos do autor e direitos conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados e informações confidenciais. Parte do princípio que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados. Entretanto, o Acordo TRIPS determina que a aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual deve ser feita à luz da necessidade de contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conduzente ao desenvolvimento e ao bem-estar social e econômico, inclusive dos países menos desenvolvidos, e a um equilíbrio entre direitos e obrigações TRIPS, arte 7. Ademais, medidas de proteção à propriedade intelectual não podem se transformar em obstáculos ao livre comércio. O Acordo TRIPS incorpora não só os princípios presentes em todos os tratados multilaterais de comércio, como também os seguintes princípios específicos, arte 8. Os Estados, ao elaborar suas normas nacionais relativas à propriedade intelectual, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. E os Estados poderão tomar medidas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia. Em ambos os casos, as medidas devem ser compatíveis com o Acordo TRIPS. Os Estados deverão agir no sentido de promover a aplicação dos direitos de propriedade intelectual, nos termos dos artigos 41 a 50 do Acordo TRIPS podendo determinar sanções como o pagamento de indenizações aos titulares de direito de propriedade intelectual violados para compensar o dano que estes tenham sofrido, o impedimento da comercialização de bens importados que envolvam violação de um direito de propriedade intelectual, a disposição desses bens fora dos canais comerciais ou sua destruição. Poderá também ser suspensa a liberação alfandegária dos bens. As controvérsias relativas à aplicação do Acordo TRIPS deverão ser solucionadas nos termos dos artigos 63 e 64 do instrumento, que incluem, primeiramente, a necessidade de prevenir a ocorrência de conflitos. Para isso, os Estados devem tomar providências para que as medidas que tomem no campo da propriedade intelectual sejam objeto de ampla publicidade, com exceção de informações confidenciais que impediriam a execução da lei ou que seriam contrária ao interesse público ou, ainda, que prejudicariam os interesses comerciais legítimos de empresas públicas ou privadas. De resto, a solução dos eventuais conflitos seguirá o disposto nos artigos 12 e 13 do GAT. Como em outros tratados celebrados dentro da OMC, é possível que os países de menor desenvolvimento se beneficiem de medidas especiais, artes 65 e 66 como prazos mais dilatados para o início da aplicação das disposições do Acordo TRIPS. No Brasil, o STJ já teve oportunidade de decidir acerca da aplicação do TRIPS no Brasil no julgamento do RESP 775.778 Rio de Janeiro, objeto de notícia publicada no informativo 443, o que a seguir reproduzimos TRIPS. Prazo maior. Patente intelectual. Discute-se, nos autos, a possibilidade da aplicação, no ordenamento jurídico do Tratado Internacional TRIPS, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto nº 1.355 de 1994. Esse tratado prorrogou o prazo de patente de 10 anos previsto na Lei nº 5.772 de 1971 para 15 anos. Ressaltou o ministro relator que houve mudança nas decisões firmadas nos primeiros julgamentos sobre o tema neste superior tribunal. Em precedente mais recente da turma, passou-se a considerar que o TRIPS não é uma lei uniforme, ou seja, não é tratado editado de forma a propiciar automática e literal aplicação às relações jurídicas de direito privado em cada estado que adere a ele pois necessita ser recepcionado por instrumento próprio, no caso do Brasil, foi o citado decreto. Ressalta o ministro relator que o TRIPS não pode gerar obrigações e direitos às pessoas de direito privado, nem suas obrigações podem ser reclamadas no prazo de vigência concedido na legislação anterior. Também explicita que não se pode pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65,4 do TRIPS por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido. Entretanto, o afastamento desse prazo não abrange o prazo genérico previsto em seu art. 65,2 por ser ele um direito concedido ao Brasil e, nessa qualidade, não pode sofrer os efeitos de uma pretensa omissão de manifestação de vontade. Quanto a esse prazo, não existe dispositivo no tratado que obrigue o país a manifestar interesse nesse ponto como condição de eficácia de seu direito. Com esse entendimento, entre outras considerações, a turma deu provimento ao recurso do INPE para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido de extensão de patente com base no citado decreto julgado em 2010. Cabe destacar por fim que, embora promulgado pelo Decreto 1355, de 1994, o que teoricamente possibilitaria a sua entrada em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 1995, o TRIPS passou a gerar efeitos dentro do território brasileiro apenas em 1º de janeiro de 2000 por conta das regras constantes dos parágrafos 2º e 4º do art. 65 do referido acordo que prevê em um prazo de extensão geral, estabelecido para todos os países em desenvolvimento, não sendo necessário qualquer tipo de manifestação por parte dos Estados-membros incluídos nessa categoria. Com isso, o TRIPS não se aplica às situações ocorridas antes de 1º de janeiro de 2000, ainda que posteriores a 1º de janeiro de 1995. 3,4. Acordos sobre medidas de investimento relacionadas ao comércio Trins. O Acordo sobre medidas de investimento relacionadas ao comércio Trade-Related Investment Measures Trins foi firmado em 1994, como parte do anexo 1 à da ata final da rodada Uruguai, Decreto 1355, de 1994. O Trins reúne um conjunto de regras que visa a regular a relação entre o comércio internacional e o investimento, evitando que as políticas econômicas estatais nesse campo estabeleçam restrições e distorções que acabem por violar as regras do GAT, OMC. Tais restrições podem incluir a obrigação de as empresas adquiram insumos locais ou a de que pelo menos parte dos produtos sejam produzidos com matérias-primas locais, bem como restrições cambiais, limitações de remessas de lucros etc. O Trins pretende também facilitar o fluxo de investimentos ao redor do mundo, com vistas a contribuir para a promoção do livre comércio e para o crescimento global. Para isso, o Acordo Trins mantém fundamentalmente os mesmos princípios gerais do comércio internacional estabelecidos pelo GAT, inclusive aquele que permite que os países em desenvolvimento adotem, em caráter temporário, medidas especiais nessa área, de caráter temporário como prazos mais dilatados para a entrada em vigor de normas relacionadas ao comércio internacional e aos investimentos. Atenção, o Trins abrange apenas investimentos relacionados com o comércio de bens, arte 1. O monitoramento da aplicação do Acordo ficará a cargo do Comitê sobre medidas de investimento relacionadas ao comércio. Entretanto, as controvérsias relativas às normas do Acordo Trins deverão ser solucionadas nos termos dos artigos 12 e 13 do GAT 1994 Trins, arte 7 e 8. 3,5. Acordo sobre medidas sanitárias e fitossanitárias, SPS. O Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, Agreement on the Application of Sanitary and Fitosanitary Measures, SPS, também conhecido como Acordo SPS, foi também celebrado em 1994 como parte do anexo 1. A data final da rodada Uruguai, Decreto 1355, de 1994. O SPS reconhece o direito de os Estados estabelecerem regras de caráter sanitário e fitossanitário, mas visa evitar que tais regramentos configurem obstáculo velado e desnecessário ao comércio, bem como discriminação arbitrária ou injustificável entre os Estados. Para isso, as medidas sanitárias e fitossanitárias devem ser aplicadas apenas na medida do necessário para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal e com base em evidências científicas, SPS, arte 2. O Acordo pretende também contribuir para melhorar a saúde humana, a saúde animal e a situação sanitária em todos os países. O Acordo SPS preconiza a progressiva harmonização dos regulamentos sanitários e fitossanitários dos diversos Estados para o que os Estados deverão basear as respectivas normas nessas áreas em regramentos, guias e recomendações internacionais eventualmente existentes, arte 3. O Acordo SPS estabelece ainda procedimentos de avaliação e determinação de risco e de inspeção e controle sanitário e fitossanitário, arte 5. A cooperação internacional na área inclui não só medidas no campo da assistência técnica, arte 9, e da publicidade informação acerca das medidas sanitárias e fitossanitárias, arte 7. Para avaliar as características sanitárias ou fitossanitárias de uma região, os Estados devem levar em conta o nível de incidência de pragas ou doenças específicas, a existência de programas de controle ou erradicação e critérios ou diretrizes apropriados quanto ao tema, que podem inclusive ser elaborados pelas organizações internacionais competentes. Os Estados deverão, por um lado, reconhecer os conceitos de áreas livres de pragas e doenças e de áreas de baixa incidência de pragas e doenças. Por outro lado, os Estados exportadores que afirmarem a existência, em seus territórios, de áreas livres ou de baixa incidência de pragas ou de doenças deverão demonstrar objetivamente ao Estado importador que tais áreas são, e deverão permanecer como tal. Para isso, os Estados exportadores deverão, quando solicitados, conceder às autoridades competentes do Estado importador acesso razoável para inspeção e outros procedimentos relevantes. O SPS também prevê a possibilidade de tratamento diferenciado para países em desenvolvimento, inclusive por meio da concessão de prazos mais longos para o estabelecimento gradual de medidas sanitárias e fitossanitárias referentes a produtos de interesse desses países, a fim de manter suas oportunidades de exportação, Art. 10. O SPS será administrado pelo Comitê sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias competente para aplicar as disposições do acordo e para promover a consecução de seus objetivos, especialmente em matéria de harmonização, bem como para servir de foro de consultas, estimular negociações sobre temas sanitários ou fitossanitários específicos, promover o uso de normas, guias ou recomendações internacionais por parte dos Estados etc., Art. 12. Já a solução de controvérsia seguirá o padrão estabelecido nos Art. 12 e 13 do GAT 1994. 3,6. Acordo sobre barreiras técnicas ao comércio TBT. O Acordo sobre barreiras técnicas ao comércio, Agrimentium Technical Barriers to Trade TBT, foi firmado em 1994, dentro do anexo 1 à ata final da rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GAT, Decreto 1355, de 1994. Fundamentalmente, o TBT reconhece o direito de os Estados estabelecerem requisitos técnicos e processos de certificação e aprovação de mercadorias oriundas de outros países para que estas possam ingressar em seus mercados, ou de bens produzidos em seus próprios territórios que se destinem a mercados externos. Entretanto, o acordo visa evitar que a fixação dessas exigências leve à formação de barreiras desnecessárias ao comércio internacional. Para isso, o TBT estabelece que os regulamentos técnicos não serão mais restritivos ao comércio do que o necessário para realizar um objetivo legítimo, relacionados com imperativos de segurança nacional, com a prevenção de práticas enganosas ou com a proteção da saúde ou segurança humana, da saúde ou vida animal ou vegetal, ou do meio ambiente ou ademais, os regulamentos técnicos não serão mantidos se as circunstâncias ou objetivos que deram origem à sua adoção deixaram de existir ou se modificaram de modo a poderem ser atendidos de uma maneira menos restritiva ao comércio. Por fim, deverá haver um esforço internacional de harmonização dos regramentos técnicos entre os distintos estados. O TBT abrange todos os produtos, inclusive os agropecuários e os industriais, não se aplicando, porém, a medidas sanitárias e fitossanitárias, objeto do acordo sobre aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias, que também é parte do anexo 1 da ata final da rodada Uruguai, Decreto 1355, de 1994. Tais requisitos devem ser objeto de ampla publicidade e devem seguir os princípios da não discriminação e do tratamento nacional. A aplicação dos regulamentos técnicos e os procedimentos de avaliação de conformidade dos produtos com tais exigências são objeto dos artigos 3 a 9 do TBT. O TBT regula a cooperação entre os estados-membros na preparação de regulamentos técnicos, especialmente em apoio aos países em desenvolvimento. O TBT prevê a possibilidade de um tratamento diferenciado para os países em desenvolvimento, em vista de suas peculiaridades econômicas e comerciais. Para dar aos estados-partes a oportunidade de consultar-se sobre questões relativas ao funcionamento do TBT ou a promoção de seus objetivos, foi criado o Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio. Já os conflitos referentes ao acordo poderão ser examinados pelo órgão de solução de controvérsias da OMC. 4. Quadros sinóticos adicionais. Quadro 2. A OMC e o Sistema Multilateral de Comércio. Histórico. Acordos de Bretton Woods. Projeto de criação da Organização Internacional do Comércio, OIC. Celebração do GAT, 1947. Rodada Uruguai, 1986 a 1994. Celebração do GAT 1994 e criação da Organização Mundial do Comércio, OMC. Objetivos. Promover o livre comércio do mundo. Eliminar barreiras ao comércio internacional de bens e de serviços. Fomentar práticas não discriminatórias no comércio internacional. Transformar o comércio internacional em fator de desenvolvimento. Funções. Servir de foro para negociações comerciais internacionais. Regular o comércio de bens e de serviços e áreas correlatas como os investimentos e a propriedade intelectual. Velar pelo cumprimento dos acordos comerciais internacionais. Monitorar os fluxos comerciais internacionais e as políticas internacionais e internas relativas ao comércio internacional. Promover a cooperação e oferecer assistência técnica em matéria de comércio internacional. Examinar controvérsias entre os estados relativas às normas de direito do comércio internacional. Órgãos. Conferência Ministerial. Conselho Geral. Inclui órgãos especializados como o órgão de revisão de política comercial e o órgão de solução de controvérsias. Secretariado. Órgãos, comitês e grupos de trabalho especializados. Quadro 3. Principais acordos comerciais internacionais e respectivas normas de destaque. GAT 94. Regras Gerais do Comércio Internacional. Regula especialmente, mas não exclusivamente, questões relativas ao comércio de bens. Princípios Cláusula Geral de Nação Mais Favorecida, Publicidade, Tratamento Nacional, etc. Progressiva liberação do comércio por meio da redução ou eliminação das formalidades relativas ao comércio exterior, da proibição das restrições quantitativas e da limitação dos subsídios. Tratamento especial para países em desenvolvimento. Exceções proteger a vida e a saúde humanas, preservar os recursos naturais esgotáveis, resguardar patentes e direitos autorais, etc. GATS. Regramento quanto ao comércio de serviços. Não abrange serviços prestados por autoridades governamentais. Pretende contribuir para a maior participação dos países em desenvolvimento no comércio mundial, em termos mais competitivos. Obrigação de conferir a prestadores de serviço estrangeiros tratamento não menos favorável do que o concedido aos nacionais. Os requisitos e procedimentos em matéria de qualificação de normas técnicas e de licenças não podem constituir obstáculos desnecessários ao comércio de serviços. Os Estados poderão reconhecer a educação ou experiência adquirida, os requisitos cumpridos ou as licenças otorgadas em outro Estado. Os Estados não poderão aplicar restrições a pagamentos e transferências internacionais para saudar compromissos no campo dos serviços. Os Estados deverão tomar medidas para eliminar subsídios que possam causar distorções no comércio de serviços. TRIPS. Padrões internacionais mínimos de proteção da propriedade intelectual no mundo. Abrangência, direitos do autor e direitos conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados e informações confidenciais. A proteção da propriedade intelectual não afasta a necessidade de contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários e de uma forma condocente ao desenvolvimento e ao bem-estar social e econômico, inclusive dos países menos desenvolvidos. A proteção à propriedade intelectual não pode permitir abuso por parte de seus titulares nem se transformar em obstáculo ao livre comércio. Sanções aplicáveis à violação dos direitos de propriedade intelectual, indenizações, proibição da comercialização dos bens, suspensão de sua liberação alfandegária etc. TRIPS. Regulamentação da relação entre o comércio internacional e o investimento, evitando que as políticas econômicas estatais criem distorções que violem as regras da OMC. abrange apenas investimentos relacionados com o comércio de bens. Pretende facilitar o fluxo de investimentos no mundo. SPS. Visa a evitar que o estabelecimento de regras nos campos sanitário e fitossanitário configure discriminação entre os estados e crie distorções para o comércio. As medidas sanitárias e fitossanitarias devem ser aplicadas apenas na medida do necessário para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal e com base em evidências científicas. O acordo determina a harmonização dos regulamentos sanitários e fitossanitários dos diversos estados com base em padrões internacionais. São estabelecidos procedimentos de avaliação e determinação de risco e de inspeção e controle. TBT. Os estados podem estabelecer requisitos técnicos para bens importados e exportados, mas sem provocar distorções no comércio internacional. Os regulamentos técnicos não serão mais restritivos do que o necessário para realizar objetivos legítimos, relacionados com a segurança nacional, a prevenção de práticas enganosas, a proteção da saúde ou segurança humana e a preservação do meio ambiente. Haverá um esforço de harmonização dos regramentos técnicos entre os distintos estados. Abrange todos os produtos, inclusive os agropecuários e os industriais, não se referindo, porém, a medidas sanitárias e fitossanitarias. Prevê ações de cooperação internacional em prol da elaboração dos regramentos técnicos.